Já vimos a importância de se diagnosticar corretamente uma doença, e que para isso usamos alguns testes, além da avaliação dos sintomas. No caso da dengue, febre chikungunya e zika, esses sintomas são bem parecidos, o que torna o diagnóstico um pouco mais difícil. Para escolhermos os testes que devem ser feitos, usamos um algoritmo, e dependendo do resultado inicial, seguimos para uma próxima ação, ou um próximo teste, até chegarmos a uma conclusão. Nesse algoritmo, estão inclusos os testes moleculares, que já vimos no vídeo anterior, e também os testes sorológicos, que veremos agora. Quando infectados por vírus, nós produzimos anticorpos específicos, que podem ser detectados até mesmo meses após o aparecimento dos sintomas. ELISA é um teste imunizimático, que irá detectar a presença de anticorpos ou antígenos no sangue. No teste de ELISA por captura de IgM, o anticorpo IgM presente no soro humano irá se ligar a um anti-IgM, que estará na placa do teste. Depois é adicionado um antígeno específico para o que estamos procurando, que irá se ligar ao IgM já ligado na placa. A cada etapa são feitas lavagens para se remover aquilo que não foi ligado. Por fim, é adicionado um anti-antígeno com uma enzima, que chamamos de conjugada, e é feita mais uma lavagem. Em caso positivo, ou seja, caso exista IgM específico no soro humano, nós teremos todas as ligações completas. Caso a amostra de soro não tenha IgM, ou seja, a pessoa não entrou em contato com o vírus, nós não teremos as ligações. Ou ainda, se ela possui IgM, mas não para o antígeno que estamos procurando, também não teremos a continuação das ligações. Assim, após a adição de todos esses reagentes, é adicionado também um substrato, que irá reagir com a enzima. Essa reação, que gera uma cor na solução, só ocorrerá naquelas amostras que tinham as ligações completas. Dessa forma, saberemos que as amostras positivas serão aquelas que apresentarão determinada cor. Se quiser saber um pouco mais sobre o Zika vírus, confira o vídeo do canal Olá Ciência! Tchau! 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 Tchau!